Uma cadela de 10 meses salvou a vida do dono nos Estados Unidos. Michael estava no quarto quando sofreu um derrame e caiu desacordado. A cadela Cook foi a única que viu e correu para avisar a mulher de Michael. Cook a levou até o marido e a ambulância foi chamada. Segundo os médicos, se o atendimento demorasse um pouco mais, Michael poderia não resistir. Cook nunca foi treinada e está com o casal há apenas 10 meses. Michael agora chama a cadela de filha e diz que ela pode pedir o que quiser.